Eu vou dizer que sempre as pessoas são céticas quando alguém quer mudar alguma coisa, alguém quer fazer alguma coisa que ninguém nunca fez antes. É natural isso, as pessoas geralmente são pessimistas, principalmente porque é muito mais fácil você dizer, olha, não vai dar certo, e quando der, você fala, pô, que legal, parabéns, do que você dizer, ah, não, vai dar certo e depois não dá. Então, eu acho que o ponto todo é que quando a gente se candidatou, quando eu me candidatei, todo mundo falou, não, impossível, para ser eleito deputado federal, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter um passado na política, todo mundo falava que era impossível, eu falava, não, dá, dá para ser eleito, e tanto que eu conseguia. Claro que isso tudo porque eu conhecia o Novo, eu conhecia como o Novo funcionava e acreditava que dava para ser eleito pelo Novo. Por outro partido, eu jamais seria candidato e provavelmente também, se eu fosse candidato, jamais seria eleito. Agora, que essa barreira foi rompida, eu acho que as pessoas estão muito mais confiantes, inclusive as pessoas falam para mim, pô, você tem que ser candidato a isso, candidato aquilo, candidato a aquilo outro, porque as pessoas perceberam que esse limite já não é mais tão real, a barreira, a primeira barreira é mais difícil. Você sair da bolha, tirar a cabeça de dentro d'água e respirar é o primeiro passo, depois você consegue fazer muito mais coisa e as pessoas começam a acreditar. Quando as pessoas começam a acreditar e te apoiar, aí o limite é infinito.